Um Johnny da vida, igual aquele dia que ele ficou revoltado. Meu Deus do céu. O Johnny é um MC foda aí, lá do Rio de Janeiro. E teve um dia que os caras batalhou lá, ele arrebentou lá. O jurado foi tudo contra ele, né? Porque ele é marrento, marrento. Aí ele pegou todos os jurados, eram da batalha, né? Eles batalhavam, né? Os jurados todos capacitados. Ah, ele chamou um por um, ele chamou um por um pra batalhar. Desafiou o jurado. Ganhou de todos, desafiou todos. Ganhou de todos. Isso durante o evento? Durante o evento. Ele perdeu, ele foi lá e ficou revoltado, pá, chamou todos. Era três, né? Quatro. Era quatro? Não, era três, três. Os caras toparam? Não, não, é quatro, 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 quatro jurados. Era uma menina lá. É que um jurado não rimou, é. É, não, aí ele foi lá e pegou o primeiro, aí a plateia, puff, Johnny, pegou o segundo. Não, não é que, tipo, é, tipo isso. Ele ganhou, não, a plateia começou a gritar Johnny no final e ele ganhou. Ele teve a vitória moral, velho. Ele teve a vitória moral, é. Então o cara ficou lá, mas a batalha ficou mais conhecida pelo quê? Por isso que ele fez. Pela audácia, né? Ninguém nem sabe quem foi que ganhou. Nem importa quem ganhou. Marcada mais por isso do que pela... Exatamente, brother. Foi tipo isso, cara. Depois você assiste. Não pra história. Vou assistir. Curiosíssimo. E, mano... Você tem que assistir. É, mano, foi um momento muito marcante, cara. E essa foi de vocês também. Foi, foi um momento nosso. Eu lembro, eu lembro que tava o Bob lá. Nossa, eu falei, mas o cara vai chamar o Bob aí. Pra arrimar. Não, nessa hora que o cara tá bravo é melhor não, né, Bob? Ah, parça. Tipo assim, mano. Acima vem com fogo, né? O cara tá super saiadinho ali. Cuspindo fogo. Cara, ele tava indo embora, mano. Ele tava descendo a escadinha, assim, indo embora. E o outro apresentador, meu parceiro Feijó, falou assim, E aí, Johnny, quer falar alguma coisa? Ele tava descendo, ele tava indo embora. Já se conforma com a derrota. Ele... Ah, é? Eu nunca desafiei nenhum jurado desses aqui, mano. Então pode vir aqui, não sei o que. Pá, vai. Tá bom. E aí, quando... Aí a galera foi a êxtase. Quando o jurado levantou, a pessoa quase invadiu o palco. E, mano, foi mais legal que o evento em si. Foi muito, mano. Roubou a brisa. Tipo assim, roubou a atenção do evento inteiro. Quem ganhou? Esse dia, ninguém sabe. Lógico que sabe, parça. Para. Ô louco, o Mikezinho, velho. Não, o Mikezinho ganhou. Ganhou. E o Mikezinho era um moleque, tipo assim. Mas o que ficou mais marcado? Ah, isso, né, mano. Entendeu? É mais ficar isso. Só que o Mikezinho, ele fez a vida dele nessa batalha, mano. Nesse evento, ele fez a vida dele. Em questão de respeito, de reconhecimento. Porque, tipo assim, o Mikezinho, hoje ele é um artista da Aldeia Records. Da nossa gravadora. E o que que acontece, mano? Ele era um moleque de Tapevi, de Jandira, ali da região Zona Oeste. Que não tinha visibilidade nenhuma, mano. Ele já tinha batalhado na Aldeia. Mas o Mikezinho é bom mesmo? Ô, irmão. Na música, pá. Não, porque o Mikezinho, assim, eu não acompanho muito a batalha. Não, mas as músicas do Mikezinho... Eu só vejo o Mikezinho, as notícias dele e o Mikezinho decorado. Ah, mano. Então, esse daí é um bagulho, parça. Que, tipo assim, a galera começou... Pegou... Porque quando você pega o apelido, mano, já era. Querendo ou não, ele fez uma vez. Ele assumiu. Eu vi um vídeo lá que ele assumiu. Que ele falou que ele decorou e tal. E aí, depois, o cara veio com outras coisas. Ele não sabia o que falar. Ele travou. Ah, que foi ele contra o Tiago. É, contra o Tiago. Era um sonho dele batalhar contra o Tiago. Pra você ver, o Tiago é aquele menino que eu falei. 15 anos que você falou. Isso. E o Mikezinho é da mesma idade que ele. Era uma criança. O Tiago é tipo um brasa. Não, o menino da quebrada e tal. Mas é foda pra caralho. Improvisar. Isso. Inteligente, moleque. Aí, o que acontece, mano? O Mikezinho era o sonho dele batalhar com o Tiago. E naquela batalha, ele já tinha um round na cabeça dele. Mas, mano, qualquer MC que falar que não decora, mano, é mentira. Acho que não. Todo mundo decora alguma coisa, pô. Então, irmão. Aí, tipo assim, agora vai dar o apelido pro moleque de decorador, sendo que todo mundo decora. É uma hipocrisia, né, mano? Mas é uma zoeira, que nem você fala. É uma zoeira. Pegou o apelido e já era, mano. E ele assumiu, então ele levava na zoeira também, tá ligado? Mas, tipo assim, ele era um moleque que, tipo assim, ele já tinha tentado muitas vezes e não conseguia ter o prestígio, mano. Tá ligado? Você, mano, batalha é muito frustrante, irmão. Porque é uma competição, mano. E só um vai sair vitorioso e os outros vai sair triste. E pra você conseguir reconhecimento da galera, mano, é muito sofrimento, velho. Eu vejo assim, velho, os moleques, velho, é um em um milhão. Tá ligado? Tipo, não nessa média hoje, assim, mas é um a cada cem mil. Tá ligado, mano? Um a cada cem mil consegue ter o prestígio do bagulho. É muito injusto o bagulho, tá ligado? E o Mikezinho era um desses moleque que saía triste pra caralho, mano. Saía sempre frustrado. E foi nessa competição aí que o Johnny desafiou os jurados, que ele foi o campeão, mano. Ele rimou muito, mano. E ele rimou contra um cara muito famoso, velho, que era o Chris. Que era, não. Que é o Chris. Que é o Chris da Pineapple. Sim, sim. É o Chris que... Poesia acústica. Isso, mano. O Chris, velho, monstro, velho. Tipo, em alta voltagem. Ele tava ali. Ele já tinha sido campeão do primeiro interestadual. Ele tava defendendo o cinturão. E aí o Mikezinho desbancou ele, mano. Numa batalha só foi capaz de fazer o nome do moleque. Tá ligado? Mas tá certo. Eu escuto ele. Tá bem alta mesmo. O negócio da improvisada é mais na zoeira. É na zoeira. É na zoeira. Mas as músicas do moleque, tipo assim, hoje dos nossos artistas, assim, ele é o que tá mais encaminhado, assim. Tá ligado, mano? Ele já fez milhões de visualizações. Tem música com 20 milhões. Aquela, tipo, a paródia do Chris. Suco de fruta, mano. E tava com não sei quantos milhões. Aí apagaram. Qual que era? Roubaram o canal dele. Tinha alguma coisa assim. Foi tipo assim, suco de fruta, mano. Eu acho que todo mundo odeia o Chris. Assistir? Então, aí tem um episódio lá que os caras, ele quer ser malandro, que ele até põe um cigarrinho na orelha. É. Aí os caras do segundo ano vai lá e põe o apelido dele, suco de fruta. Esse episódio eu não vi. É, então. Mas todo mundo odeia o Chris é muito legal. Aí o Mikezinho é o suco de fruta. É tipo todo mundo odeia o Chris. E essa música dele fez o maior sucesso. Ele fez baseado nesse episódio? Ah, que legal. E o que acontece? Tava o quê? Uns 50 milhões, não tava? 20 milhões, mano. Tava, ó, é muita visualização, irmão. É pra caralho. E tava com 20 milhões. E qual que foi a fita? Ele usou imagens do seriado. Então, direitos autorais total. Pegou. Não monetizou nenhum centavo. E era pouca coisa também, não era? O quê? O clipe dele com imagens do seriado? Não, tinha bastante imagem do Chris. É porque depois ele fez outro. Ele fez o 2. Fez o 2. Sem imagens do Chris. Sem imagens do Chris. Mas ele tá todo vestidinho de Chris. É, o 2 foi todo personalizado. E o 2 bateu, acho que 6 milhões. Entendi. Tá ligado, mano? Mas, tipo assim... Que dó, né? Porque depois de 6 milhões, mais uns 20, né? Pois é, ele teve que apagar, mano. Bagulho, tipo assim, parça. Só que, assim... Foi papo de ele fazer a carreira dele também, né? Também ajudou. Ajudou, né? Mas o público conheceu a música, entendeu? Por mais que não tava lá. Reverberou legal. É, entendeu? E hoje, eu e esse moleque, nós temos um podcast juntos, tá ligado, mano? A gente lançou um episódio só. A gente tá gravando o segundo episódio agora, nessa semana. E é o AldeiaCast, tá ligado, mano? Qualquer dia vocês vão lá também.